. 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 Aquele que vai deu xamã? Tia, aquele que vai deu xamã, é o xamã? Pode ficar bem, está lá. Deixe ficar assim, não é? Ai, não é, xiu. Vai para cá então, xamã, deixa ele para mim aí, sai daqui, vem cá.